Olá, eu sou o Newton. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre um projetinho aí que eu tô vendo que tá sendo bem, bem promissor, tá? Não tô sendo patrocinado nem nada disso, ok? Eu só quero fazer esse vídeo pra dar um alô pra vocês aí, ainda o jogo não foi lançado. Então, bom, é isso. Vamos pra mensagem aí do patrocinador e a gente começa a comentar o que eu quero comentar com vocês. Bom, galera, o Space Crypto. O Space Crypto é um joguinho parceiro aí do Bomb Crypto, certo? Então, o jogo já tem uma certa confiança. Vocês têm o exemplo ali do Luna Rush, né? Isso aqui é o gráfico do jogo. Luna Rush, eu vou abrir o gráfico do Luna Rush, que eu vou mostrar aqui desde quando ele surgiu e pra quando ele foi lançado. Eu vou tirar o zoom aqui e tentar mostrar pra vocês. Olha só. O token saiu aqui no 0.5, ok? 0.5 é meus trades. Geralmente eu não fico o tempo inteiro olhando trades e tudo mais, né? Pra ter umas entradas boas. Por exemplo, eu só fui saber do jogo quando tava por aqui, ó. Então, infelizmente essa foi a hora que eu comprei, né? Mas imagina, se você tava atento aí ao joguinho e comprou por 80 centos que seja, hoje tá 3,50. Então, olha só. Tá numa tendência aqui, tá testando essa certa regiãozinha aqui. E eu acho que vai se manter crescendo um pouco. Mas o mais importante de tudo é a gente comentar aqui a subida. Quer ver? Cara, e eu nem tô olhando do ponto mais baixo, né? Mas foram 400% no token daqui até o ponto máximo. Se quiser olhar o ponto que tá lateralizando, caindo um pouco aqui agora, ó. Essa região que tu começou a testar aqui. 250%, entendeu? Então, assim, galera. Eu acredito que o Space Keeper... Por favor, não é dica de investimento, ok? Eu... Olha, essa aqui já é escansa. Essa aqui é escansão. Não é dica de investimento, ok? Não é dica de nada. Não é... Eu só tô comentando as possibilidades que o joguinho tem aqui pra gente, ok? Vamos lá. O jogo começou aqui ao 09, tá? Ele foi adiado no lançamento, tá? Vai ser lançado dia 15, se eu não me engano. É... Eu achei que esse adiamento do lançamento ia ser um pouco problema pras pessoas. Mas... Acabou que depois disso o jogo fez foi romper essa regiãozinha aqui, olha só. E, bom, vamos lá, família. Olha só. O jogo já começou aos 0.1, ok? Começou em 0.1 e já tá 1.7. Se a gente olhar o valor que ele valorizou até agora... E o jogo ainda nem foi lançado... Já tem uma porcentagem muito interessante aqui pra gente, olha só. Cara, 800%. Literalmente 800%, entendeu? E isso é o quê? É... Antes do jogo ter sido lançado, ok? Ele tá com potencial maior que o Luna Rush no quesito token, tá? No quesito valor do token, porque... Ele saiu... O Lunar Rush saiu de 0.5 e ele saiu de 0.1. E, cara, ele já tá... Antes do próprio jogo ter sido lançado, ele já tá aqui nos 1.75, faltando algum tempo aí pro joguinho. O que que eu acho que vai acontecer, galera? Pode ser que caia mais, ok? É... Cegakau. Pode ser que o jogo caia mais. Antes de... E dê pra você entrar por menos, talvez aqui por 1.30, talvez até aqui nos 0.90. O 0.90 eu acho difícil, tá? Porque já testou bastante essa região aqui, ó. E ele passou dessa região por um certo tempinho, olha só. É... E aqui essa região já virou suporte. Então, eu acredito que descer dessa região aqui, ó, não vai descer dos 1.20. Mas pode ser que bata aqui alguma vez, alguma hora de novo, tá? E o que que eu acho que vai acontecer, galera? Quando o jogo lançar, eu acho que o token vai decolar igual o Loan Rush. Por quê? Eles são basicamente gêmeos, né? Eles são parceiros do Bombe Cripto. É... Que isso traz um hype muito bom pra comunidade, traz uma confiança legal também. É... São jogos que... Eu acho que o Space Cripto, inclusive, ele tá sendo mais bem programado, mais bem desenhado, mais bem pensado que o Loan Rush. Lembrando, pelo amor de Deus, não pegue o dinheiro da sua comida e põe aqui achando que você vai ficar rico. É... Não tô dando calma nenhuma pra vocês. Eu só tô falando o que eu acredito que vai acontecer com o token. E se você vai entrar pra jogar no jogo, que é o que eu vou fazer, compensa você entrar agora. Porque depois que eu lançar, eu acho que vai ficar mais caro, ok? É... Então, você pode esperar, sim. Tem uma baixa aqui. Eu acho que não é difícil bater nessa região aqui de novo, tá? Até porque tem aí uns 14 dias pra isso acontecer. Ou pode ser que não. Por quê? Eu, quando eu vi que isso aqui tava rompendo, ó, família, que essa regiãozinha aqui tava rompendo, ó, eu comprei. Por quê? É... Eu tinha comprado aqui já, ó. As duas vezes que eu comprei, eu já comprei com o valor ali em cima. Olha só que triste. Mas olha só. É... Quando ele começou a romper essa mesma região que eu já tinha comprado, e eu vi que isso ia acontecer, foi ontem, eu resolvi comprar, porque eu vi que a força de compra tava testando muito a resistência já, e não tava batendo em suporte direito. Então, eu falei, cara, isso aqui vai romper. E acabou que rompeu mesmo, né? Dá até pra fazer um lucrinho aqui, eu não sei se eu deveria. Sinceramente, eu não sei se eu deveria fazer um lucrinho aqui. Bateu aqui nessa região. Podia ter vendido quando bateu aqui. Agora eu já não sei se é tarde demais ou não. Mas, enfim, é... É isso, família. Se o joguinho for lançado aí, e a moeda estiver nesse mesmo valor, ela vai valorizar um tantinho legal. Dá pra vocês ou fazerem um trade, ou pra vocês entrarem pra jogar também. Enfim, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.